Cotações Bem-vindo ao Paracatu Rural. Confira agora as cotações agropecuárias com fechamento em 27 de dezembro de 2021, começando pelo dólar que ficou em R$ 5,62,49. Soja, 60 kg no Porto Paranaguá, R$ 176,06, alta de 0,93% no dia, no mês positivo em 5,58%. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 211,92, a alta acumulada do mês é de 2,37%. Milho, 60 kg em São Paulo, teve 0,2% de variação positiva no dia, fechando em R$ 89,99, e positivo no mês em 6,55%. Arroz em casca Rio Grande do Sul, 50 kg, R$ 62,50, alta no dia de 0,02%. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1.665,66, alta de 0,17% no dia, 2,37% positivo no mês. Café arábica tipo 6 em São Paulo, 60 kg, R$ 1.437,07. Queda de 0,94% no dia, mas no mês é positivo, 0,98%. Açúcar 50 kg em São Paulo, R$ 156,26, alta no mês acumulada de 1,3%. Boi gordo, arroba em São Paulo, R$ 329,10, alta no dia de 0,49% no mês positivo, 2,11%. Vaca gorda, arroba, Urucuia, Minas Gerais, R$ 300,50. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 3.014,37, alta de 0,1% no dia, 3,29% positivo no mês. Frango congelado quilo em São Paulo, R$ 6,46, queda de 3,73% no dia, negativo em 5,69% no mês. Suíno vivo quilo em Minas, R$ 6,68, alta de 4,54% no dia, mas ainda negativo em 10,7% no mês. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul, quilo variando de R$ 9,50 a R$ 11,50. Ovos granja vermelho extra, 30 dúzias no Ceasa BH, R$ 125,00. Valor de referência do leite padrão entregue em dezembro a ser pago em janeiro, com selete Minas, R$ 1,73,02. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, mande pros seus amigos na lista de transmissão do WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, nos grupos no Facebook, story do Instagram, manda também pelo Telegram. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços pros nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, vários aplicativos de podcast, como Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, Google Podcast, Castbox e outros. Também estamos no Telegram. Basta você pesquisar aí por Paracatu Rural. Abraços a você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. E nós estamos também no rádio, de segunda a sábado, 7h45 da manhã, aos domingos, 6h da manhã. É na rádio Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais, frequência 96,5 MHz. Se você estiver longe de Paracatu, pode ouvir pelo Rádios Net, tá bom? Abraços a você que nos acompanha pela Antena Parabólica, frequência 3665 MHz, TV Milagro. Agradecemos nosso parceiro, Cicobi Crédio Gerais e também Colégio Atenas. Nossos colaboradores de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, também do IMET, Marcelo Líderes do IBRAF, Lício Pena da Amipa, também senhor Benedito Rosa, a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lorani Marques, nossa redatora, minha esposa Paula, beijo Paula, te amo. Até o próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural